Nós temos um parque, um refúgio para esses animais que estão aqui, justamente por conta do uso do homem, do solo, com a agricultura, com a pecuária, e com o que faz com que os animais saiam dessas áreas e procuram uma área para se proteger. Pelo menos 60 quilômetros desse rio, nós não estamos navegando, por segurança, porque tem pedras no fundo do rio que a gente nunca nem tinha visto, e esse ano a gente conseguiu ver mais de 60 centímetros dessa pedra para fora do rio. E nos últimos dois anos a gente conseguiu chegar em locais que nunca conseguimos chegar. As lagoas recuaram muito, mais de 10 metros as lagoas recuaram, então a gente nota boa diferença nisso tudo. Cada animal tem seu ciclo de reprodução e nós já estamos acostumados. Tal animal em tal mês ele chega para se reproduzir, o papagaio em tal mês ele chega para fazer seus ninhos. E nos últimos dois, três anos a gente acabou percebendo uma diferença disso. Por exemplo, as maritacas que são mais comuns para a gente. Então, quando começa outubro nós já ficamos esperando que as maritacas vão chegar para reproduzir no parque. E no último ano para esse ano, 30% das maritacas nem foram embora. Elas continuaram aqui. E agora nós estamos em agosto e as maritacas já estão chegando. Então, esses animais, por alguma mudança climática, eles já estão mudando o período deles de reprodução. Nós temos uma mata aqui que a gente costuma falar que é uma mata lagada, que é uma mata toda molhada por baixo, é uma coisa totalmente diferente. E o parque sempre teve problema com incêndios. E essa mata nunca entrou fogo nessa mata, justamente por ela ser molhada embaixo. Então, quando o fogo chega nela, se apaza automaticamente. E no último incêndio ocorrido em janeiro desse ano, queimou uma boa parte da borda dessa mata, justamente por ela estar seca. Então, o fogo conseguia andar por baixo e quando batia o vento, ele subia um pouco e queimava as armas. Na nossa cultura, na nossa tradicional, no nosso modo de ser, essa seca, ela vem mais... A chuva, ela vem de acordo com a mata, com a natureza. E vai haver muita mais seca ainda daqui a mais um dia. Por quê? Porque a mata já sumiu. E vai ser assim, porque a mata está sendo destruída e a chuva indo embora. Porque você vê que a chuva vai mais mesmo. É na região onde tem mais mata, tem mais floresta, mais fechada. É a parte que mais cai água. Mas na parte do campo você vê que é difícil de chover. E é por parte disso, no meu ponto de vista, assim, como indígena, eu vejo isso. Porque é por parte da mata, né? A natureza, ela chama a chuva. Agora, se não tem mata, não tem chuva. Tinha bastante boaveira, tinha bastante remédio medicinais indígena. Que a gente tinha bastante, mas do outro lado, aqui do nosso lado também tem bastante, né? Mas é muito dolorido a gente ver uma coisa dessa acontecer. Da maniça seca, não nasce nada. É uma terra fraca, já está sem vida. É muito tóxico também. A banana, ela é uma cultura que necessita de muita água. Para vocês terem uma ideia, uma moita de banana, que seria um pé, necessita entre 20 e 30 litros de água por dia. Então, qualquer coisa menos do que isso, ela já atrapalha na produção. Ela não está bem cheia, porque ela ainda não está bem redonda ainda, por causa da seca. Esse poço onde vai ser irrigado, ele foi feito essa semana. Por quê? Porque a banana já não tem mais qualidade, por causa da seca. Então, por isso a gente foi obrigado a fazer furapostos, para poder investir. Para ter uma banana de melhor qualidade. Ela fica redonda, mais comprida. E ela não tem essa ponta fina aqui, ó. Isso aqui é falta de água. Essas folhas secas. Tudo isso é falta de chuva. O grande problema hoje, em relação à agricultura familiar, é essas monoculturas. Essas grandes fazendas, que hoje investem em soja, milho. Muitos acontecem de passar veneno de avião. Mas a gente entende que o grande problema hoje é o problema climático, é o problema do desmatamento. Então, a gente sofre muito em relação a isso. Legenda Adriana Zanotto